Oi meninas, então eu vim mostrar o chá de bebê do Yuri pra vocês. Tô aqui terminando de montar, então a mesa ficou assim, ó. Aquilo ali é os negocinhos que eu fiz de saquinho de pipoca, né, que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é um lençol que eu coloquei e as bandejinhas que eu mostrei. Tudo aqui que eu fiz eu mostrei pra vocês. Ó, os carrinhos de chocolate, as colherzinhas, eu fiz o cupcake e coloquei os carrinhos em cima. Eu fiz a tagzinha, a tagzinha, sei lá como é que fala, pra colocar assim, a maçã do amor, olha que bonitinho que ficou, gente. Aí eu adorei tudo o jeito que ficou. Tô aqui ainda organizando, ó. Eu tenho que limpar aqui, então assim o bolinho, nomezinho dele. De cá a mesma coisa. Eu aluguei o pula-pula pras crianças e as mesas ficaram assim, ó. Tá vendo? O bolinho, né, que eu fiz pra centro de mesa. Eu acho que ficou tão fofinho, ficou tão bonitinho. Eu fiz uma mesinha, que é a mesinha da Yasmin. Ainda tá faltando colocar os cupcakes aqui. Aqui, que é a mesinha da Yasmin, de doce, né? Aqui as crianças atacam assim que chegam. E ali eu espero um pouquinho pra me tirar as fotos, né? Lá é aquela bagunça, né, gente, das coisas de comer. Aqui eu vou colocar as comidas e tudo mais. Tá vendo? Uma visão geral aqui de como ficou o salão. Aquelas cadeiras vão ficar ali só por enquanto. E... Então ficou assim. Vou pula-pula. E aqui? E aqui aonde que ficou a mesa. Tá vendo? Gente, eu gostei bastante. Ficou tudo tão bonitinho, né? Agora que eu lembrei que tem os nomezinhos de chocolate que eu fiz, né? Será onde que eu vou pôr? Vou aqui ver um lugar aqui pra eu poder colocar eles. Mas a mesinha ficou assim. Eu gostei bastante. Eu devia ter feito mais esses negócios pra poder chegar até aqui embaixo aqui. Mas tá bom. Eu não sabia nem se ia dar pra colocar assim em cima. Teve bom. Tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau.